Então pessoal, nós estamos novamente no canal Manual de Sobrevivência do Homem E nós estamos aqui para te ensinar a curar a sua criança interior Estamos aqui com a Emília Fitness, do canal Emília Fitness A sua criança interior, ela foi ferida Porra, só uma coisa, enquanto a gente tá filmando, o outro tá salvando? Não tem problema Não? Não tem nada salvando Hã? O vídeo anterior Ah tá, foi mal Eu quero saber se tá salvando Não tem, mas não precisa salvar nada Ah não, tá bom Você tá perguntando da minha criança, né? É Você briga? É, tá bom gente Se a minha criança foi ferida, né? A gente tava falando isso, meu amor Ah, a gente tava falando do meu diário, não é isso? Que eu comecei a escrever, porque a minha criança foi ferida Porque eu não podia ser eu mesma Aí eu ia pegar uma parte do diário aqui, ó Gente, lembra pra vocês, olha Eu tinha 17 anos Olha o que que eu escrevi, gente Ai meu Deus, sinto como se a minha vida amorosa fosse uma indústria falida Que mal entrou no mercado já está falida Aliás, essa indústria já entrou no mercado falida Aí então é assim É, eu não era aceita pelo meu jeito Então eu fui sendo ferida ao longo dos anos Aí eu tive que escrever isso como um desabafo Que era o único local que eu podia dizer Sem ser rodada, sem ser admoestada Sem ser julgada, sem ser condenada Então aqui eu poderia escrever tudo o que eu quisesse Porque feriram a minha criança Por quê? Porque eu não sou uma pessoa, gente Normal igual as outras Eu não sou uma pessoa super inteligente Eu não sou uma pessoa do padrãozinho aí Eu sou mais ou menos idiota Cachinha, né, igual a gente fala É engraçado, é divertido Então as pessoas acham estranho isso Porque pra elas serem felizes Elas têm que beber Elas têm que fazer alguma coisa Elas não estão acostumadas a ver uma pessoa Feliz simplesmente por resistir Por que tá feliz? Aí outro dia o cara falou assim pra mim, né Você esqueceu de usar seu Gardena hoje? Por quê? Porque ele não tá acostumado a ver uma pessoa feliz Hoje tá todo mundo triste, deprimido Aí eu fui ferida por quê? Porque não me aceitaram Meu pai não me aceitou Minha mãe não me aceitou Assim, o meu jeito, né Como é que eu vou dizer isso, amor? Não é que não me aceitaram Me repreenderam, não é isso? Explica melhor isso É, deixa eu explicar aqui pra vocês entenderem Você aí que tá escutando, assistindo esse vídeo Você provavelmente também foi ferido Todos nós fomos O que é ser ferido? Você é de um jeito Você optou por ser desse jeito No caso dela Ela alegre, ri de qualquer coisa Ela não se apegou muito A raciocínio lógico Pra ela pouco importava isso Esse era o jeito dela E essa era a criancinha dela Que tava gostando de ser assim E quando uma criancinha É imputada como errada Você tá errada Tá rindo demais É, para de rir assim Você é burra Porque a pessoa não se apegou a certas coisas Da vida A gente pode escolher Essa se transformou Numa criança ferida Ela não podia ser o que? Tudo aquilo que ela gostava de ser Que era rir à toa Não ficar muito apegada aos estudos Ou a matemática Ou a raciocínios lógicos Ser uma pessoa mais divertida Ela queria ser mais parada E foram podando isso A estratégia que ela teve De poder ser ela mesma Foi o diário O diário Era o desabafo da criança dela Era onde a criança dela Podia ser ela Ali não tinha ninguém pra julgar Tá errado Não seja assim Você não pode ser dessa forma Tem que ser sim Você tem que fazer isso Ou aquilo Ou aquilo outro Ou aquilo outro Tudo isso que eu tô te falando Você um dia Provavelmente deve ter escutado E essa aqui É uma grande técnica De você poder Tratar da sua criancinha ferida Que é o que? Um diário Isso Você poder dizer tudo o que você quiser Aí eu tava lembrando aqui Amor de um episódio Que eu fui num encontro Num encontro aí Num sítio, né? De adolescentes Eu acho que eu devia ter Uns 13 anos E aí o pastor Tava orando lá No meio da oração Só porque eu vi a menina Usando uma havaiana rosa Eu comecei a rir Por que eu tava rindo? Porque ela tava Usando uma havaiana rosa Não sei No meio da oração lá Eu comecei a rir Me dá crise de riso Entendeu? Então essas coisas E como que cura então Além de escrever um diário O que a gente pode fazer Pra curar isso? Olha A sua criança Tá presa E abafada Porque recriminaram ela Ela tá ferida Acuada Imagine dessa forma O diário É uma forma De libertar ela Mas não é só o diário Porque o diário Vai ser só uma parte aí E ela continua presa Ela quer sair Ela quer se libertar No caso você O que que te reprimiram? Ah Tá rindo à toa Que coisa feia Por exemplo Aí você vai ter que fazer O contrário Olha só pra você ver Emília Pode rir Pode ter crise de riso Isso é pra mim mesmo No caso Eu tô fazendo isso Mas você também Pode fazer riso Será que vai ter alguém Que vai fazer isso Que eu tô fazendo? Não Olha só pra você ver Presta atenção Ela foi uma criança Que não podia rir Porque era feio Feio Não ri Emília Pode rir Pode rir à vontade Pode ter crise de riso Ah Você achou o chinelo rosa Engraçado? Pode rir Conta pra gente Como que é isso Essa é uma forma De tratar A criança ferida dela Só que será Que ela Ia contar isso Pra alguém? Compreendeu? É um trabalho Mano Não é fácil Você ir lá E enxergar A criancinha Da pessoa Porque ela tá o que? Escondida Eu pude enxergar Porque A criancinha dela Tá aqui No diário E a sua Talvez você nem saiba Saiba Porque você Aprendeu o que? Você acha que foram só eles Que maltrataram A criancinha dela? Será que ela Não aprendeu também A mesma coisa? Presta atenção Que isso é sério Gente Será que ela Não aprendeu A maltratar A própria Criancinha dela? Falando que é feio Ficar rindo Quantas vezes você falou isso aí? Pra você mesmo É feio ficar rindo Porque você aprendeu isso Você é burra Você aprendeu isso Se você ouviu isso Do seu pai Aprendeu Você começa a falar Pra você mesmo Aí a sua criancinha Que tá aí Tá precisando de quê? Você é inteligente Emília Você é inteligente Emília Pode rir Não tem problema Aí você tá Tratando ela É igual No último vídeo Que você falou assim É você Procrastina Não é errado Não É errado Eu sei isso Gente Presta atenção aqui Vem aqui Toda a sua atenção Quando eu A palavra Só A palavra Procrastinar Já é cheia de preconceito Então eu vou mudar Essa palavra Pra Querer ficar parado Mudei Pra querer ficar Porque é a mesma coisa É Eu não quero fazer Quero ficar parado Quero ficar em paz Não quero produzir Isso não é errado Se você é uma pessoa assim Compreenda Isso Não É errado Porque estão te ferindo Quem tá te ferindo Procrastinar É errado Ficar parado É errado Ficar ativo Que é o certo Ou a pessoa que tá ativa demais Ser ativa demais É errado Entende? Não tem o errado É claro que tem os limites Que tem os limites Que tem os limites Que tem os limites Porque ela escolheu Isso ao decorrer E o outro E o outro lá Sempre assiste Sempre assiste Sempre assiste programas De piada Pra ser nossa Zorra total Sempre gostei Do Cacete Planeta Você lembra? Eu adorava Cacete Planeta CQC Chaves São os programas Que eu gosto Que meu mundo é esse Mundo da alegria Da diversão E a pessoa Lá no meu serviço Perguntou Você é sempre animada? A menina perguntou isso pra mim Você é sempre animada? Eu não sei o que ela quer dizer com isso Eu sou assim O meu mundo é esse Não tô falando que é errado O mundo do outro Que gosta de vandinha De suspense De terror Né amor? Tô dizendo isso Tô dizendo o meu mundo Que eu gosto Você é sempre animada? Eu sou animada É o meu jeito de ser Né? Eu gosto Eu gosto de viver Gosto de alegria Gosto de Essas coisas aí Esse mundo aí Aí quando a pessoa tá Oprimida Ou reprimida Né? Daquilo que ela gostou de ser Ela vai ser uma luz Tipo apagada Mano Porque o seu potencial é esse Entendeu? O potencial dela é o que? Ser alegre Divertida Extrovertida E causar Tipo esse impacto Nas pessoas aí Irmão A gente Ela teve uma crise de riso Lá no shopping Foi mesmo Na fila Depois que eu comecei a andar com ela Não tinha crise de riso Hoje eu tenho Várias Até no casamento Tem um vídeo aí do casamento Que eu tive crise de riso Na fila da C&A Na fila da C&A O que eu quero dizer É que se você curar a sua criança interior Que tá reprimida Achando que é errado ser ela mesmo E ela entender que não é errado Que ela pode se expor Que ela pode se mostrar Você vai impactar as pessoas ao seu redor Com aquilo que você tem aí Se é alegria Você vai deixar as pessoas mais alegres Se é tristeza Você vai deixá-las mais tristes E você vai achar que a tristeza é ruim Claro que não Tanto a alegria é boa Quanto a tristeza é boa Todas elas são É como se fosse um tempero Arco-íris A gente precisa de tudo isso aí Na terra É, aí tem outro exemplo também Pra dar Meu pai veio falar do meu canal Né, você lembra? Ah, você tem que Falar em termos técnicos No seu canal Você tem que Ser científica Cientista Você vê O meu próprio pai Não me conhece Né, porque Pra ele falar isso O que você acha do que eu tô dizendo? Pra ele falar isso É porque ele não me conhece O meu canal É pra se divertir Fazer exercício físico Eu formei E formei Mas o meu canal É pra gente malhar Fazer exercício Se divertindo É claro Eu posso falar Ó, vai trabalhar esse músculo X, Y, Z Mas não é o foco do meu canal Ficar falando em termos técnicos Ficar falando em termos científicos Eu não sou essa Existe essa pessoa? Existe Então vai pro canal dela Que ela vai dizer Olha O termo latim dessa bactéria é esse O termo A couve serve pra isso Eu posso até falar Mas Ela que tá lá Específica disso Eu Do meu canal É pra quê? Pra gente se divertir Fazer exercício Ter saúde De forma alegre É isso Vocês entenderam? É Eles entenderam Ela tá dizendo que Cada um Tem a sua particularidade E se sua criança interior Que tá ferida Você conseguir tratar ela E pôr ela pra fora Mano Se o seu canal Igual o dela É de atividade física E ela é uma pessoa alegre Feliz Divertida Espontânea Vai ter isso lá É isso que ela tá dizendo Aí se a outra pessoa É uma cientista Aí Você acha que tá errado? Claro que não Vai ter isso lá No canal dela Aí se você Você é o A pessoa que tá assistindo Você é o telespectador Aí você chega e fala Não Eu quero ver um programa Mais científico Aí você vai lá Clicar no canal Da pessoa que é mais científica Você quer ver um programa Mais divertido Aí você vai lá Num programa Que é mais divertido Às vezes você quer fazer Atividade física E indo Descontraindo Feliz Sem muita exigência É o canal dela Talvez você quer ver Um canal Que tem uma variedade De coisas Mano Sou eu Toda vez Toda vez Que eu ouço Um vídeo aí De ensinar Youtube A crescer canal Eles falam Que tem que ter um nicho Mano Eu não sou nichado Olha pra mim aqui Eu não sou nichado Minha criança interior Ela é eclética Ela quer viajar Tudo Mano Ela quer olhar A terra A biologia A ciência A alegria A diversão A dor A tristeza É aqui em todos os lugares Então é esse Que é o meu canal Meu canal é assim Aí eu vou ser o contrário De mim Se eu for o contrário De mim Minha criança interior Outra ferida E ela precisa ser resgatada Ela precisa ser colocada Pra fora Ela tá com medo De aparecer Ela tá tímida Com medo De todo mundo ao redor Mas a partir do momento Que eu sou eu mesmo Que tá aqui dentro É claro Talvez você tá tão perdido Que não sabe Nem quem você é Entendeu? Ela Você acha que ela não tava perdida não? Claro que tava Só que tinha um diário aqui Ela tava se encontrando no diário Porque no diário Ela podia ser 100% Emília Aí eu pegava o diário E lia Aí eu olhava pra ela E via outra coisa Então era muito mais fácil Resgatar ela Entendeu? Eu falava assim Não Emília Isso é divertido Pode ser E tal E trazendo ela pra fora É isso Você explicou super bem Você explica muito bem Amor Te amo Amém Então pessoal Nós vamos Encerrar o vídeo agora Por que eu falei isso amor? Eu gosto de imitar vozes também Estou imitando a minha sobrinha agora Ananda Te amo Ananda e Clara Então galera Nós vamos encerrar o vídeo Se você compreendeu aí Um pouco aí Sobre criança interior Como curar Digita nos comentários Se você tem alguma dúvida Lembrando Se esse vídeo fez sentido Pra você Se beneficiou alguma coisa Compartilhe esse vídeo Para que possa atingir mais pessoas O mesmo benefício Que teve pra você Passa pra outras pessoas Se beneficiarem Também E indo para nós E se você está passando por aqui Não inscrito no canal Se inscreva Porque nós Teremos muitos outros vídeos Iguais a esse E nós estaremos juntos Com uma família fraterna E amorosa Pelos séculos Dos séculos Te amo Uhul Uhul Você é tão bonitinho Amor Tão bonitinho Amor Respeca também Amor Tão bonitinho Hum Bonitinho Você é tão bonitinho Hum Meu Deus Olha que tenha gravado Jesus Cristo Você é tão bonitinho Amor Te amo Então vamos dar um beijinho Aqui Bonitinho Hum Que amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.